Nazaré Antero, Movimento Mulheres do Ceará com Dilma, que há três anos estamos na luta em Fortaleza, denunciando o golpe e em apoio à mulher Dilma. Agora encampamos uma luta nacional do movimento Anula STF, que tem um processo na STF para serem julgados e os ministros simplesmente desconhecem da possibilidade de ser anulado esse golpe, anulado o impeachment. Começamos na Praça do Ferreira hoje, colocamos uma banquinha, estamos coletando assinatura para mandarmos, temos uma meta de atingir 5 mil assinaturas em Fortaleza até o dia 30. Estaremos nos eventos e estaremos junto com toda a militância, com todo o movimento social, denunciando o golpe, denunciando as reformas que estão acabando com o povo brasileiro. E o nosso foco é, anula a STF, anula o impeachment, o golpe veio com o impeachment e está acabando com o povo brasileiro. Viva Dilma, viva as mulheres do Brasil, as mulheres são fortes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.